A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, olha você aí. Como está o Oscar? Bem? Ali eu odeio incomodar quando você está brincando, mas... Chegou a hora, querida. A CIDADE NO BRASIL E aí rapaziada, beleza? Michael Naara trazendo mais um detonado aí pro canal aí. Dessa vez é o Be Out 2 Souls, galera. Esse jogo é muito bacana e não poderia faltar no nosso canal. Eu vou continuar o detonado aqui. Se vocês gostarem do detonado, beleza? Sabe como é que funciona, deixa aquele joinha, comenta, entendeu? Então vamos junto aí no detonado. Pedi a vocês aí que não for inscrito no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, beleza? E participa aí do canal aí. Vem, garota, terá muito tempo pra brincar depois. Vocês podem ver, assim, quem acompanhou o detonado de The Last of Us, sabe que esse... Esse game aqui tem aquela pegada um pouco parecida, assim, no... No quesito realismo, entendeu? É um game que explora muito a capacidade do PS3, entendeu? Você pode interagir com as coisas, que é bem bacana. Vocês podem notar o gráfico que é muito bonito, tá? Vamos lá, vamos dar uma continuidade aí no jogo. Tá certo, o Neida nos espera. Eu gosto desse game aqui que ele tem a narração 100% em BR, que eu acho bacana, né galera? Se jogar um jogo... Jogar um game... Olha o gráfico do jogo, mano. Qualidade gráfica. Jogar um game em BR não tem... não tem como, né? Oi, Jody. Oi, Jody. Como foi seu dia até agora? Muito bom. Ok. Agora vamos colocar isso. Lembra? Que nem uma coroa. Agora é uma princesa de verdade. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. Eu tô aqui do lado se precisar, tá? Oi, Jody. Tá ouvindo? Aqui eu tenho duas opções de resposta. Dar no ombro ou falar sim. Dar no ombro. Ok. Vamos começar. Kathleen está aqui do lado. E ela tem as mesmas cartas que você. Agora vamos pedir pra ela escolher uma e ver se você consegue nos dizer qual é. Acha que pode fazer isso? Bom. Tá certo. Vamos nessa. Primeira carta. Aí aqui eu já tenho o controle de uma espécie de espectro, entendeu? Que eu posso, ó... Tem um controle. Tá vendo? Aí eu descobri a resposta devido ao espectro. Aí eu volto pra lá. E mostro que é a estrela. Próxima carta. Tá certo. É. É. Vamos na doida. Eu tô usando o controle do espectro. Tá vendo, né? Essa... Essa luz roxa aí é a direção que eu tenho que voltar pra menina. Essa luz roxa aí é a direção que eu tenho que voltar pra menina. Aí eu vejo que é um quadrado. Entendeu? A resposta certa Ah, isso na vida real Vai ficar muito milionário, mano Pelo amor de Deus, ó Vamos lá, próxima 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 carta Parece uma estrada, um cabelo Não sei, fiapos de cabelo Vamos dizer que seja fiapo de cabelo Essa aqui, palhaçinha Muito bem, Jody Vamos tentar outra coisa Tem uns blocos de montagem sobre a mesa Na outra sala Acha que consegue derrubá-los? Boa, Jody Você pode mover mais alguma coisa Eu tô controlando o espectro Eu tô tentando manter a mesa Eu tô tentando manter a mesa Uma mulher, né, mano? Já chega. Desculpa, mas cansei. Ok, Joke, querido. O experimento acabou. Está trancada! Estou dizendo que está trancada! Não está trancada. Deve estar enterrada. Espera um pouco. Fica calma, Kathleen. Vai abrir a porta. Você tem que parar, Joke. O teste acabou. Você tem que parar. Eu não posso. Ele não está me ouvindo. Ele não está me ouvindo. Jody. Acabou, Jody. Acabou. Galera, é o seguinte. Eu recomendo que vocês não fiquem brincando com a alma penada ou espectro do mal, não, beleza? Esse jogo aqui é para manter no jogo, tá ok? Vamos focar aqui no game. Mas... Não vamos deixar que suba a cabeça. Poder sempre, quando sobe a cabeça, atrapalha, beleza? Beleza? Esse é o detonado de B.O.T. Two Souls. É um jogaço também. Estamos aí... A Embaixada. É um jogaço, galera. Todo em português BR. Entendeu? Claro que você pode colocar em outros idiomas também. Usa personagens... Personagens reais. Para montar, assim, a física do jogo, né? Que é bacana. Aí, já uns anos depois... Galera, é o seguinte. Esse jogo dá para ser jogado com duas pessoas, entendeu? E ele requer instalação. 2.5 GB, beleza? Ele funciona na resolução 480p, 780p, 1080p e 1080p, beleza? Função DualShock. É, estou olhando aqui a capinha do jogo aqui. Bacana, vamos lá. Vamos dar uma olhada aí na continuação do jogo. Que droga de vestido. Eu devia ter usado outro. Não, o vestido é perfeito. E você está ótimo. O mais importante... Seja natural. Se alguém falar com você, sorria. E aí, você quer que eu seja natural ou você quer que eu sorria? Eu não sabia do seu senso de humor. Só quando eu morro de medo. Ryan, que bom que você pode vir. Olha o Sheik. Sempre um prazer, Sheik Ahmed. Ahmed. Gostaria de apresentar a minha assistente, Elizabeth. Eu não sabia que a diplomacia americana possuía esse charme irresistível. Nossa, o cara já lançou uma... uma... uma queirada, né? Ah, senhores, eu devolvo o seu anfitrião. Conversamos depois, Ahmed. Até mais, Ryan. Ele me odeia. O tempo todo eu imaginava minha cabeça numa bandeja. Mas acho que gostou de você. É, eu devia ficar feliz. Eu vou dar uma volta. Misture-se e ache um lugar bem tranquilo. Sabe o que fazer. Ah, embaixador. Bela visão pra olhos cansados. Preciso achar um lugar calmo. Bem, graficamente... Nem precisa falar muito, né, galera? Deu pra ver... Que o gráfico é absurdamente bonito, né? Olha! Nossa! Eu vou ligar aqui as legendas, opções. Já liguei a legenda. Eu não lembro se eu liguei a legenda. Sem legenda, inglês, nada... Legendas em português. Ok. Pronto. Pô, esse palácio aqui é muito bonito. Eu posso entrar ali? Fica calmo, Aiden. 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 Está tudo bem. A gente consegue. Corteia. Eu vou ligar aqui, né? Leche da especialização. É o removing OFM. Agora, nos equipar a violência, noite. Deu praito, mas... Alene. Deu praito. Você não mete�. Desculpe, esta área é privada, só para o pessoal da Embaixada. Preciso achar um lugar, Caim. Este é o pessoal da Embaixada da Embaixada. Olha a loura, mexendo o cabelo. Olha aí o rodalhão. Aiden? Aiden está pronto? Tem um quadro enorme em um dos quartos de cima. Atrás dele tem um cofre. Os documentos que a gente quer estão lá dentro. Mas tem guardas e tem câmeras. Tem que ter cuidado, tá? Tão vindo. Apenas vindo. O que é isso? Um escritório com um retrato do Shinji. É aqui mesmo. Deve ter um botão por aí. Para mover o quadro. Acha ele, Ayran. O que é isso? 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 Deve ter outro jeito. É aqui mesmo. Aydna, sabe o que fazer. Você tem que distrair a guarda primeiro. Não, não. 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 R$ 20,000. R$ 20,000? É o que está lá. R$ 14,000. As câmeras... Eu falei para cuidar delas primeiro. Eu vou do Jameela. Leisa Kadalek. Leiton Amo. E Raby! Ninguém vai monitorar o escritório agora. Estamos seguros. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou parar por muito tempo. Ok, não se mexe. Eu não vou parar por muito tempo. 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 É, esse jogo é sinistro, mano. Eu não vou parar por muito tempo. 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 Eu não vou parar por muito tempo.